EU TENHO A FORÇA! E o motivo disso é porque me ensinaram uma coisa extremamente relevante nos comentários que eu pensei que eu poderia talvez não poder utilizar, mas certamente vai ser motivo de um patch no futuro, mas... OK! Rocket Cup está na hora de preparar! OK! A bomba foi plantada! Agora é só questão de não me preocupar mais com vidas! Eu imagino... Meu, isso aqui... UOU! 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 O que está acontecendo com isso? Quer saber? Eu acho que a gente só vai ter mapas que são definitivamente feitos para o Eggman mais do que qualquer outra coisa. Bom, personagens da categoria dele, porque tipo... Olha para isso! Simplesmente observe o que ocorre... Ahn... Definitivamente algo impressionante. Ou... Ok, isso... É preocupante de uma maneira intensa. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... O truque... O truque... Que existe... Não o slipstreaming. Ahn... OK! Solte... Ahn... Ohn... Ohn... Isso foi péssimo! Aquilo foi horrível! Qual é? Eu acho que o meu ângulo foi bom ali, mas quer saber? Tudo bem! Tanto faz! Banana para você! UOU! UOU! Sonic... Não ouse... UOU! Nem sei se aquele era o Sonic. Era o Sonic. Definitivamente. Eu simplesmente escutei um... Ahn... Ali da Amy e pensei que tivesse sido ela, mas não. Absolutamente não. Isso aqui é extremamente caótico. Mas pelo menos são tipo três mapas como... Três mapas? Três fases como de costume. Ao invés de ser a situação de... Ahn... Por aqui é melhor. Sem dúvida alguma. A situação da última copa aqui. Ahn... Mas é... Agora eu estou preparado para resetar sem vidas. Deixa eu resetar de maneiras normais. Simplesmente em outras fases. Sem dúvida alguma. Do Grand Prix normal. Ao invés dos estágios especiais. Porque... Yeah... Os estágios especiais são algo. Sem dúvida alguma. A ponto de terem me recomendado que eu treinasse... Ahn... Isso não é bom. Que eu treinasse em off. Oh! Isso é péssimo! Ok. Péssimo ou não. A gente vai. Meu! Vocês viram ali as armadilhas? Simplesmente posicionadas de maneira extremamente... Meu! Ali é gelo! É realmente necessário colocar gelo ali? A resposta é... Não. Ok. Deixa eu tirar o mouse da frente da tela. Porque ele... Ele genuinamente estava me atrapalhando bastante. E isso não é bom! Ok. Vamos em frente. Hard Head Havoc Zone. Ahn... Baseado... Pera aí. Isso não é de Panic Porcupine? Eu... Quer saber? Eu não tenho certeza. Mas... Tudo bem. Pode ser que isso aqui seja simplesmente completamente original. Ahn... Uma zona de construção. Ok. Ahn... Aquele... Aqueles lugares ali são... Meio agressivos. Com as curvas, etc. Ahn... Com buracos nos quais a chance de você... Cair definitivamente existe. Ahn... 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 Preocupante. Sem dúvida alguma. Ok. Aqueles anéis foram tremendos. E agora... Adeus Tails! Yeah! Ahn... Aquilo foi altamente satisfatório. Ok. Vamos simplesmente pegar anéis... Oh! Isso não funcionou tão bem quanto eu esperava. Mas quer saber? Isso faz pouca diferença considerando a situação do Rubber... Pera aí. Eu já terminei uma volta? Como? Ok. Tails... Ahn... Exploda bem longe de mim, por favor. Bem longe de mim. Hahahaha! Por bem longe de mim, naturalmente, ele entendeu... Exatamente executando o plano com perfeição e maestria, mas... Ahn... Tudo bem. Eu tenho tênis. E isso... É o que importa no fim das contas. Pra falar a verdade, tinha um monte de... Quer saber? Tanto faz. Eu escutei o Billy Hatcher ali sendo feliz. Ele não tem permissão de ser feliz... Ahn... Enquanto está próximo de mim. Então... Sai pra lá. Simplesmente deixa eu pegar o Rinbonos... E a gente... Segue... Em frente... Aqui. Ok. Eu estou vendo aquele explosivo. Ahn... E a Tails, eu estou vendo o tubarão ali que você tem. Ahn... E quer saber? Pode ficar com ele. Ou... Ou... Eu acho que eu... Quase... Peraí. Por que ele simplesmente se tornou insanamente rápido ali de repente? Eu não sei. Meu, Hildoro demorou uma eternidade ali pra me atingir. E é tipo... O que é que eu velo... Por quê? Tails? Isso é velocidade realmente absurda. Ok. Tome essa. Tome essa. Tome essa. Uau. Jaws ali simplesmente não sendo bons. Uh... Eu poderia ter resetado ali se eu assim desejasse. Mas tipo... Eu quero deixar a mina plantada aqui por enquanto. Peraí. O Tails está em primeiro? Como assim? Eu te escoro completamente... Oh! Você pode salvar. Você... Você pode acessar ali enquanto... Ok. Tudo bem. É... Carbon Crucible Zone. Ok. Tudo bem. Eu completamente compreendo. Oh! Isso aqui é interessante sem dúvida alguma. Mas tudo bem. Vamos primeiro acabar com o que existe aqui. E o resto... É o resto... É o resto... Por que tem uma SPB quicando ali de um lado pro outro? Isso parece... A pior coisa do mundo. É isso que isso parece. Ok? Pimba e Pimba. Oh! Tem mais um alvo. Tem mais dois alvos ali pra ser perfeitamente honesto. Uh! Que raio foi isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas certamente foi algo... Ou o jeito que você... Ahn... Dá ré... Ahn... É meio que completamente ao contrário do que deveria ser. Ou é exatamente o que deveria ser eu... Não tenho certeza pra falar a verdade o que eu tô compensando. Mas tudo bem. Press Garden Zone. Quer saber? Eu posso simplesmente... Uh! Quer saber? Eu posso plantar a mina aqui. Tipo... Map Press Garden. Imagino que isso vai simplesmente garantir... Rank CS. Honestamente... Tô nem aí... Se isso é trapaça. E honestamente isso é algo que... Uh! Não deveria ser corrigido. Como trapaça. Sem dúvida alguma. Deixa o exploit. Deixa as pessoas serem felizes. Porque honestamente... Ahn... Simplesmente deixar pessoas serem felizes. Não é exatamente... Uma prioridade... Ahn... Na mente dos desenvolvedores de Sonic Robo Blast 2. Tipo... Lembra quanto tempo demorou... Para simplesmente deixarem? Ou que... Iaaah! Eu tava tentando. Eu tava tentando fazer uma coisa. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Eu... Não fiquei numa situação ruim. Apesar de tudo. Ahn... E é aqui que eu tava dizendo. Yeah. Uma coisa que... Não... Era realmente... Permitida em Sonic Robo Blast 2. Era você... Salvar... Ahn... Simplesmente... Assim que você terminar uma fase... E continuar dali. Não. Você tinha que... Terminar uma zona de uma vez. Só então o jogo salvava. Por algum... Motivo... Insano. Honestamente... Eu não me lembro quando... Isso foi alterado. Mas tudo bem. Deus. Dá pra... Sair das minhas costas. Por favor. Sei lá. Deixar... Alguém vencer. Você... Chegar em segundo em algum momento. Ahn... Ok. Eu... Acabei de... Utilizar um... Slip Tiding... Com sucesso... Ali... Ahn... Foi... Realmente... Teoricamente... Legal. Que... Porque eu disse teoricamente... Eu não sei... E também... Não estou nem aí. Lá... Bônus. Ok. Vamos em frente aqui. Porque eu acho que agora a gente não precisa tipo... Ficar mais no pânico de sempre. Eu posso simplesmente... Ficar com calma e tipo... Jogar o videogame e me divertir. O que... Quer saber? Ahn... Maravilhoso. Certamente. Se isso continuar. Ahn... Não é somente tipo um patch que... Ok. O que eu estou fazendo? O que... Quer saber? Ahn... Pegar a velocidade ali no canto é extremamente arriscado. Ahn... De uma maneira que eu não estou interessado em... Arriscar. E... Ok. Por quê? Ou... Eu... Eu não sei. Eu não sei. Isso foi péssimo. Isso foi péssimo. Mas eu não estou nem aí. Por quê? Por favor, Riodoro! Riodoro, por favor! Ou... Meu! O que aconteceu com o Tails ali? Ele foi simplesmente completamente demolido, não é verdade? Ahn... Quer saber? Estou nem aí. Isto é um empate neste momento. Ok. Pico Park. Vamos plantar a mina. Pico... Park. Conveniente que você não tem que colocar o valor do mapa em hexadecimal. Isto é realmente legal. Oh, meu Deus! Sega Pico! Isto aqui vai ser simplesmente Baby Park, não é verdade? Um... Sim! Isso, é a melhor coisa do mundo. Isso, é a pior coisa do mundo. Simultaneamente. Oh, não! ou não isso é mais do que caos isso é completo completa degeneração porque sim exatamente isso o que baby park costuma ser mas ok tudo bem potencial tremendo para você conseguir um modi lá bônus mas quer saber tanto faz a gente vai eu estou em primeiro mas por quanto tempo não muito ok tá bom gente jogando aquilo para frente foi meio inconsequente e o ok correio ok banana ó qual é como raios o mate conseguiu fazer exatamente aquilo eu preciso de invencibilidade eu tão preciso de invencibilidade o ok eu basicamente sei identificar ó qual é eu tinha uma chance eu tinha uma chance tremenda minha chance meio que se foi ali ok que essa mate bananas eu quero bananas não eu não quero bananas eu quero simplesmente seguir em frente bananas para quem está na minha frente e mais ninguém ou porque aquilo foi tão caótico eu não sei um cega quase aconteceu ali quase foi incrível mas tudo bem ok ah Deus seja demolido isso é grande isso é tremendo isso ó meu Deus como é que eu cheguei a vencer isso aqui eu não sei isso aqui eu não sei isso em multiplayer simplesmente deve ser um tremendo caos e quer saber aquilo não foi um ser eu não tô nem aí porque o jogo tá dizendo mas se simplesmente ver security hall é algo que extremamente não me deixa feliz em momento algum qual qual é não é necessário fazer referência a essa faça peraí o que que houve ok houve que eu fiquei um pouquinho perdido ali mas é mas por que alguém faria a security hall aqui quer saber tudo bem apesar de parecer que isso aqui funciona de algumas maneiras bizarras como é que eu chego ali em cima ó tem uma bola aqui ok então tenho que simplesmente quer saber eu não tinha que fazer aquilo mas eu fiz e serviu ok o jogo realmente não está a me dando muito tempo toda vez que eu consigo alguma coisa o jogo realmente deveria fazer tal coisa mas tudo bem ok tem essencialmente um alvo ali que ok eu tenho que simplesmente chegar aqui eu imaginei que isso fosse sei lá muito pior e não intuitivo e etc mas não o security hall foi feita com completa segurança ok temos seriescape aqui também começando realmente no escuro e com um monte de caixas ali o teu se auto destruiu isso foi algo sem dúvida alguma mas ok tudo bem vamos em frente oh isso é absurdo olha eu acho que tipo essa arbitral card é provavelmente o único jogo de kart que reproduz fases de maneira fiel o que é insano peraí voltas como assim voltas justamente eu imaginei que isso aqui fosse uma fase estilo 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 assim sem dúvida alguma pensei que seria uma fase estilo water mountain com somente uma volta mas justamente eu nem sei se esse tipo de coisa existe por aqui mas ok tudo tudo bem simplesmente pimba ok utilizar aquilo é algo extremamente valioso ah quer saber eu vou manter isso aqui por enquanto quer saber não eu vou simplesmente utilizar anéis para ir rápido olha viu só todo mundo ali preparado para ok isso é estilo water mountain mas o jogo simplesmente classifica como voltas ok e ok eu compreendo nossa mente não é exatamente assim que funciona ali eu acho que sim mas tudo tudo bem de um modo ou de outro qual é isso foi completamente desnecessário quer saber desnecessário ou não consigo passar pelo tails ok o jogo colocar caixas ali é algo quer saber tanto faz algo ou não algo eu preciso vencer tails a raposa e isso é é tremendamente necessário tá simplesmente conseguindo mega velocidade ok talvez eu consiga compensar com isso ou não eu completamente fui demolido ou ou lá se vai eu lá se vai eu nessa história eu imagino quer saber se eu precisar de um retry eu vou utilizar um retry eu não vou reclamar muito de qual é jogo me dê ah algo de verdade aqui ah chances a chance foram minhas chances se foram ok estamos conseguindo vários bônus ali isso aqui é algo que minhas chances minhas chances existiam ok peraí peraí talvez elas ainda existam mas eu nem minhas chances imbedeia pessoas não veya nas outras ways fulfilling bônus ali o olho emana e como se eu璽 entrar emana isso é não me sembrando um treinário hoje elas são agora a minha ізzi.. mas aqui olha eu me tavaoi esse tipo de que eu não sei mas Bora lá Oh, e a gente tem coisas aleatórias aqui Olha, eu sinceramente não queria de modo algum Coisas aleatórias aqui, mas tudo bem Ok, consigo te destruir? Não consigo, porque a esmeralda é simplesmente absurdamente rápida Ok, tudo bem Pelo menos não tem buracos aqui Isso é uma vitória Ei, olha, eu consegui atingir a esmeralda uma vez ali Isso é legal Ok, eu consegui atingir a esmeralda mais uma vez aqui, o que é legal Ahn... Peão Ok, o que... O jogo queria que fizesse, eu não sei Uh, ok Dá pra você definitivamente evitar catástrofes desse jeito Oh, não vi se... contou ou não ali Mas quer saber, tanto faz Oh, isso aqui é... Tipo gacha Eu não realmente reparei nisso, mas... Ok Tô nem aí Ah, tá Oh, não As vidas estão contando Foi uma completa mentira Oh, não Eu caí numa mentira Eu caí numa completa, absurda mentira Preparado para pensar que era verdade Mas não Era um golpe Era um golpe absoluto Golpes eu estou levando aqui Eu fui traído 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 Eu simplesmente vou ficar repetindo Ok, o que é pra você fazer aqui? O que é pra você fazer ali? O que raios este videogame quer que você faça ali? Eu não sei Ok Tome essa Ei, olha só Um pouquinho de sucesso aconteceu ali Agora a gente sempre... Peraí O que exatamente é pra acontecer ali? Jogo, isso aqui é... Algo que faz pouquíssimo sentido para mim Oh, legal 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 que eu fracassei completamente ali Ok, vamos Vamos em velocidade alta aqui Por motivos E é, isso está sendo um completo fracasso Ok Ótimo E agora se... Eu não estava preparado Droga, aquilo não te... Quer saber? Eu estou interpretando tudo isso aqui de uma maneira super errada, na verdade Ah, estava com tanta esperança O que é pra você fazer ali? Ah Bem que foi dito que... Ah, você deve treinar uma pizza Eu consegui algo completamente imprestável ali Oh, peraí Oh Oh, isso foi bom Isso foi bom Aquilo foi tremendo Eu tenho uma noção O que era pra eu fazer ali? Uau Estava tudo... Tão potencialmente bom Mas... Então... Eu acabei sendo vítima dos... O que... Ok, tá, tudo bem Isso é mentira Não tem nada... Bem aqui Eu nem compreendo o design básico da fase Eu gostaria de compreender o design básico da... Ok Eu não sei O que isso Foi uma boa tentativa Mas sem esmeralda O que significa que tudo isso foi Completamente imprestável, no fim das contas Peraí Ok Pelo menos eu concluí isso aqui Mas... Novamente Isso não prestou pra nada Isso foi um rank B? Como assim? Ah Ah Malubizo Eu liberei algumas coisas Legal em teoria Vamos treinar Essa jossa Então Porque É isso que o jogo quer que você faça Ah Ok Tanto Tanto faz Deixa o tubarão aparecer Isso funcionou Ok Isso Foi um início ruim Ok Você Eu não entendo O que o jogo quer que você faça Ali Ali é Obviamente O melhor lugar Ok Quer saber Eu sei o que jogo quer que você faça Ali Ok Eu sei porque eu consegui Coisas melhores ali Mas De boa De boa então Ok Agora você Não Não é isso que você tem que fazer Jumento Você inicia Você vai rápido Imediatamente Ok Vocês viram o que aconteceu ali? Foi bem ruim Foi bem ruim Ok E aquele Jaws basicamente é garantia que nunca Eu não compreendo Eu não compreendo Da hora que tipo Basicamente se você Spamear O botão de utilizar item Você basicamente tem garantia De Não Quer saber? Tanto faz Ok Isso É pra você fazer isso Exceto que isso não funciona Isso é só treinamento Tipo Eu não tô conseguindo Consistentemente Fazer Nada Acontecer ali Ok Lança o Você tem que esperar mais Você tem que esperar mais Ok Tudo bem Agora eu sei que você tem que esperar mais E agora E agora Esmeralda vai Insanamente rápido Por algum motivo Que eu não compreendo Ok Vamos ver O que é isso? Ok Você simplesmente Tem que fazer Algo assim Ok Pelo menos Isso aqui Eu mais ou menos Consigo entender Mas Manter consistente Não é algo que eu sou Capaz Neste momento Ok Pelo menos Ok Isso é algo que O jogo deixa acontecer Aqui A propósito Que é realmente legal Ou você pode sofrer um game Eu não quero fazer isso Eu acreditei Feito Um tolo Tudo bem Tanto faz Pera aí Por que aquilo Isso é aleatório? Aquilo não foi Jaws Dessa vez Foi Anéis Mas por que? Eu não sei Ei Olha Eu consegui Jaws aqui no início Isso aqui Simula De alguma maneira Quer saber? O que simula Ou não simula Se dissimula E ali Eu não consegui Suficientemente Pra frente Qual Qual É a lógica Do design Se simula A dificuldade Ali ou não É isso O que eu Iria dizer Ok Oh Olha só Um milagre aconteceu Ali Ok Talvez Talvez Exista Uma técnica Aqui E Talvez Exista Uma técnica Ok Você pode Se eu me jogar Pra cá Funciona Se eu me jogar Naquela direção Funciona Ok Tudo bem Ótimo Saber Que aquilo Pode acontecer Não é ótimo Você Se atingindo Ali Mas pelo menos Isso É uma coisa Agora eu posso Simplesmente ficar Dançando aqui Ok Ataque feito E aqui Eu acho que era Pra você ficar Dançando novamente Mas Melhor não Ok Aqui Isso aqui É simplesmente Tóxico O que está acontecendo Aqui E Eu não sei O que fazer Nessa situação Urgh E aquilo foi tóxico Eu poderia ter atingido A esmeralda E eu não atingi A esmeralda Mas Eu tenho Noção Isso é melhor Do que nada Ok Eu tinha noção Noção Existia na minha O que Raios E eu repito Que raios Isso é a pior coisa Do mundo Eu já sabia Que esses tágios Eram a pior coisa Do mundo Mas tipo Mel Sabe do que Isso aqui Está me lembrando Isso aqui Está me dando flashbacks De Sonic Heroes Isso não Se deixa Acontecer É tão ruim Eu Honestamente Nem sei O que dizer Realmente Sobre isso Porque é tão Espetacularmente Ruim Ok Vamos saber Que você pode Simplesmente Spamear Os seus Jaws E eles contam Apesar de tudo Aparentemente O peão É realmente Poderoso Nesses estágios especiais Mas Sei lá Eu Não Me sinto Confortável O suficiente Para utilizar Ele Apesar de Saber Como utilizar Ok Simplesmente Tome Todo O Spam Disso aqui Oh meu Deus Como eu sobrevivi ali Eu não sei Mas tome Essa Não era Realmente Algum chance Mas Isso É o necessário Para você Vencer E agora Eu tenho Noção Disso Ok Super Super Esmeralda Amarela Eu Acho Que isso É Prática Suficiente E essas Coisas Têm Medalhas A propósito Elas Têm Medalhas Isso Não foi Oh Na verdade Não tem Medalhas Ok Legal Bela Prática De volta De volta Ao Moedor Nós Retornamos Ok Agora que eu sei Que eu não Tenho Autorização De ser feliz Eu Não serei Porque isso só Vai fazer a Dor piorar No fim das contas Eu ainda estou Indignado Com isso Meu O contraste Entre esses Mapas Absolutamente Incríveis Desse Dessa Copa Aqui E Simplesmente O Desastre Catástrofe Que Você Tem Que Fazer Com Perfeição Ali É Contraste Suficiente Para Se Qualificar Como HDR 10.000 Isso Nem Existe Isso Quer saber Provavelmente Deixaria Pessoas Cegas E É Isso Aqui Isso Aqui É Contraste Suficiente Para Deixar Pessoas Cegas E Ser Proibido Em Seis Continentes No Mínimo Só Não É Proibido Na Antártica Porque É Necessário Para Algumas Coisas Científicas Por Que Isso Foi Tão Completamente Lixo Ali Aquilo Nunca Tinha Acontecido Mas Tudo Bem Ei Sonic Quer Saber Tô Nem A De Ser Atingido O Que Importa É O Que Acontece No Final O Que Acontece No Final É O Que Importa Deus Se Manda Continua Sendo Verdade O Que Eu Disse Ali Me Dê Bônus Ali Me Dê Todos Os Todos Os Bônus Que Você Pode Imaginar Na Sua Vida Eu Acho Que Eu Tava Com Quer Saber Não Não Importa O Que Aconteceu Ali No Rafa Vamos Simplesmente Seguir Em Frente Eu Sabia Eu Sabia Que Aquilo Aconteceria Não Eu Não Entendo Como É Que A Velocidade Esta Que Você Obtenha Ali Funciona A Propósito Que Aquilo Realmente Pareceu Com Muito Mais Velocidade Do Que Deveria Ok Tudo Bem Eu Deveria Ter Soltado O De Mais Cedo Agora Eu Conheço O Que Fazer Ali Isso É Bom A Primeira Corrida É Tão Cheia De Paz Comparada Ao Que Costuma Acontecer Depois Simplesmente Pelo Fato De Não Existir Rivais E A Dificuldade Ser Base Então Tipo Você Consegue Se Concentrar Em Jogar O Videogame Poder Se Concentrar Em Jogar O Videogame É Algo Bem Legal Sem Dúvida Alguma Ok Tudo Bem A gente Sai Em Frente Eu Agrobus Ficou Em Segundo Ali Espero Que O Teo Seja O Rival Porque Assim Oh Yeah Isso Me Dá Mais Chances No Futuro Que É Bom Definitivamente Eu Estou Surpreso Que A Minha Primeira Tentativa Acabou Sem Retries Ali No Começo Tipo Isso Não Costuma Acontecer Isso É Realmente Comum Pra Falar Verdade Eu Acho Que O Agrobo Pode Quer saber Poderia ter sido Um rival Mais poderoso Considerando Tudo Mas Quer Saber Tanto Faz Irrelevante Se É Ou Não É Basicamente Uma Coisa Que Eu Percebi Aqui É Que Os rivais Essencialmente Utilizam Os Anéis De Maneira Imaculada O Que Algo Que Você Não Realmente Faz Tipo E Você É Incentivado A Não Utilizar Os Anéis Porque Te Dá Bônus Maior Quer Saber Eu Não Preciso Ficar Me Repetindo Então Eu Não Ficarei Me Repetindo Sem Dúvida Alguma A Melhor Coisa Se Fazer Eu Tenho Que Parar De Com Essa Mania De Ficar Falando Constantemente Sem Dúvida Alguma Honestamente Eu Tô Começando A Irritar A Mim Mesmo Com Isso Então Imagina Quem Está Assistindo Pense Em Algo Diferente Para Falar Oh Quer Saber Eu Deveria Ter Utilizado Anéis Ali Eu Confundi Os Meus Bônus Ali Isso Foi Realmente Ruim Ok Deus Conseguindo Mega Bônus Ali Mas Ok Quer Saber Seria Ótimo Se eu Tivesse Atingido Ele Meu Pare De Ser Perfeito Com Os Seus Alvos Por Favor Deus Meu Eu Não Consegui Pegar Ele Eu Vou Ter Simplesmente Aceitar Esse Segundo Lugar Aqui Sai Fora Mas Não 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 Eu Me Recuso Acreditar Que Eu Fiquei Em Terceiro Ali E Quase Foi Quarto Tipo Terceira Volta A Terceira Volta Sempre Faz Esse Tipo De Palhaçada E Agora O Tails Tá Empatado Comigo Ok Ok Tudo Bem Ainda Ainda Tá Cedo Para Coringar Ainda Tá Cedo Para Coringar Eu Não Preciso Desse Estresse Na Minha Vida Agora Deixa O Estresse Pro Estágio Especial Absolutamente Abominar Absolutamente Abominável O que a gente Vai ter Que Fazer Ali Por que eu Estou Sendo Tão Lento Aqui Estou Nem Aí Estou Nem Aí Para Nossa Potencial Lentidão Por que Eu Não Estava Dentro Daquela Hitbox Ah Quer Saber Tanto Faz Aquilo Foi Meio Que Incrível Ok Vamos Subicante Ok Eu Errei Tanto Faz Errar Ou Não Olha Seria Legal Se O Tamanho Da Mola Correspondesse A Hitbox Eu Percebi Isso Com Muitas Coisas Tipo Teve Uma Mina Que Eu Atingi Que Fez Eu Explodir Que Me Deixou Realmente Confuso Sobre O Que Aconteceu Eu Simplesmente Passei Do Lado Mas Aparentemente Passar Do Lado É O Suficiente Que Tanto Faz Press Garden É a fase Que A gente Tá Fazendo Aqui Isso Aqui Basicamente Funcionou Maravilhosamente Bem Da Primeira Vez O Que O Garante Que Isso Não Vai Acontecer Agora O Que Me Preocupa Intensamente Tipo O Ter Eu Sou Completamente Cateado Daquela Vez Seria Ótimo Se Eu Conseguisse Cateá-lo De Uma Maneira Equivalente Ali Mas Sei Não Se Isso É Uma Possibilidade Ok Isso Já está Indo Realmente Bem Ah Qual É Deixa Ok Lá Bônus Tô Né Aí Teos Lá Bônus Pra Mim Pra Você Não Sem Lá Bônus Pra Você Bom Pra Falar Verdade Tecnicamente Lá Bônus Pra Você Porque Você Ficou Em Segundo Mas Não A Esmeralda É Minha Não É Tua Sem Dúvida Alguma E Lá Vai Eu No Vício De Linguagem De Novo Porque Eu Tentei Fazer Um Drift Ali Eu Não Sei Por Tentei Fazer Um Drift Ali Banana Pra Você Tails De Onde Ele Tirou A Velocidade Foi Substitente Porque Ele Estava Atrás De Mim É Assim Que Isso Funciona É Realmente Detestável E Odioso De Diversas Maneiras Ok Eu Não Tô Nem Aí Eu Só Tô Foi Aquilo Foi Aquilo Que Aconteceu Com Tails A Inteligência Artificial Dele Simplesmente Não Consegue Processar Aquela Parte Ali Ele Tava Tentando Sei lá Ser Espertinho E E Jogar De Maneira Perfeita Ali Só Que Ele Foi Rápido Demais Ele Foi Rápido Demais E Não Conseguiu Compensar Ok Ok Agora Entendo Eu Provavelmente Não Vou Conseguir Propositalmente Utilizar Isso Como Vantagem Para Mim Mas Saber Disso Sei lá Causa Uma Certa Paz Na Minha Alma Ok 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 Tails Ainda Bem Velozes Ali Atrás Ok Boing E Agora A gente Vai Ok Isso É Basicamente Vitória Garantida Sim Ok CPU É Burra Billy Hatcher Em Segundo Billy Hatcher Ali Tava Meio Que Lento Provavelmente Fazendo Tails Passar De Propósito Só Para Me Causar O Máxim Possível De Frustração Mas Ok Pico Park É Algo Que Tem Potencial De Me Dar Vidas Eu Preciso De Vidas Eu Preciso De Todas As Vidas Então Ok Extremamente Normal Que Aconteceu Ali Extremamente Normal Eu Estou Oh Yeah A morte Estava Se Aproximando Ali Ok Deus Ah Qual É Na hora Que As CPU Sabem Exatamente O que Fazer Para Diziar Dos Seus Projéteis É Realmente Tremendo Jogo Para de Me dar Lixo Isso aqui Não Está Tão Caótico Assim Quanto Eu Imaginava O que Me surpreende De uma Maneira Tremenda Como ele Conseguiu Evitar Quer Saber Que Um Rio Douro Fez Eu Perder Alguma Coisa Ok Estou Na Frente Do Tails Por Alguns Momentos Isso É Algo Bom Ok Tails Seja Completamente KCB Eu Não Sei Eu Simplesmente Não Sei Não Parece Que Sei lá Tem Dez Personagens A Menos Do Que De Costume Aqui Não Sei Como Isso Aconteceu Mas É A Impressão Que Eu Tenho Porque Eu Joguei Aquilo Na Minha Frente Boa Pergunta Aquilo Pode Não Ter Sido A Melhor Ideia Do Mundo Ele Vai Simplesmente Ficar Invencível Por Dez Horas Não É Quer Saber Ter Jogado Aquilo Naquela Hora Não Foi Brilhante Ele Tá Invencível Por Horas Ok Tails Com O Escudo De Fogo Absoluto Terror Aquilo Também Foi Absoluto Terror Pare De Ficar Invencível Ok Ok Finalmente Deixou De Ficar Invencível Isso É Uma Vitória Sim Ok Eu Acho Que A Minha Situação De Lá Bônus Foi Melhor Sim Isso Qualificou Como Não Rankear Ok Tudo Ok Tudo Ok E Eu Acho Que Tails Não É Mais Uma Ameaça Para Pontos Ah Propósito Gostei Bastante Desse Mapa Aqui De Security Hall Ele Não Tem A Gimmick De Security Hall Como Consequência Isso Aqui Simplesmente É Incapaz De Ser Ruim Como Security Hall Então Eu Aprovo Ok Simples Isso É Simples Isso Aqui É Tão Simples Que Peraí É Melhor Melhor Dar a volta Por aqui Pimba O jogo Te dá Bastante Tempo Realmente Espero Que Na Dificuldade Seguintes Não Tenha Sei lá Algo Realmente Absurdo Que Que Faça Você Precisar Ser Extra Perfeito Porque Sei lá Isso Parece O tipo De Design Psicopata Que Sonic Oblast 2 Kart Teria Ok Agora É Só Questão De Subir Aqui O que É Não é Tão Fácil Assim Ou Eu Não Sabia Que Aquilo Isso Não É Bom Isso Não É Bom Eu Esqueci Um Quer Saber Sem Motivo Para Pânico Ainda Sem Motivo Para Pânico Ainda Ok Seer Escape Foi Caótica Eu Nem Sei Você Sai De Cima Do Avião Isso É Incrível Ok Tudo Tudo Bem Vamos Vamos lá Talvez Eu consiga Lidar Mas Não consigo Fazer Nenhuma garantia Yeah Agora eu sei Pelo menos Que tipo Isso aqui São Voltas Em segmentos Que Definitivamente É algo Bom De se Saber Ok Imediatamente Dá uma Quicada Ali E a gente Segue Uou Por que Eu não Fui Demolido Por aquele Peão Quer saber Tô Nem aí Não poderia Estar Menos Aí Do que Estou Olha Até eu percebi Aquele Caminho Alternativo Legal Oh Era pra Você Ficar Segurando Os Anéis Ali Ah Extremamente Natural E Normal E Etc Super Esperava Que era isso Que fosse acontecer Era pra eu ter feito Um Sleep streaming Ali também A propósito Mas Tanto faz Tanto faz Pegue os anéis E Use Seu conhecimento Para um futuro Melhor Chegar em quarto Ali Foi Quero saber Tanto faz Tanto faz Ter perdido Aquele lá Bônus Eu acho Que Eu não sei O que eu acho Pra ser Perfeitamente Honesto Ok Alguém vai Esfudir Ali atrás Eu vou Dar risada Não Não Eu tô vendo Alguém Invencível Alguém Invencível Atrás de mim Preparado Uhul Pera aí Basicamente É isso Basicamente Você faz Aquilo Não É Realmente A coisa Mais Da hora Que aquilo Estava No tutorial Acabo De perceber Que aquilo 100% Era uma Coisa Que estava No tutorial Eu Simplesmente Não Apreciei Isso Porque Tipo Que Coisa Absolutamente Insana Mas Por que Tão Veloz Quase Foi Atingido Pela Minha Própria Banana Quase Foi Atingido Pela Minha Própria Banana Sei Não Se eu Vou Conseguir Passar Oh Pera aí Oh SPB Por que Por que SPB Que Acho Que Basicamente Está Garantido Quer saber Por que Eu não Peguei Anéis Por que Por que Eu não Peguei Anéis Ali Por que Os Anéis Quer saber Tô Nem aí Anéis 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 Por causa Da Bendita SPB Eu Não Sabia Que Isso Poderia Acontecer E Eu Venci Apesar De Tudo Oh Que Sacanagem Ok Agora Eu Tenho Que Completamente Reiniciar O Meu Cérebro Para Fazer Isso Aqui Ok Início Bom Ok Tremendo No Início E Agora Pimba Ok Ok Eu Sei O Que Fazer Dois Tubarões Isso É Fantástico Caça V Eu Vou Esperar Espera O Suficiente Vai Lá Meus Tubarões Acabem Com Esmeralda Yes Peraí Eu Quero Subarão Spin Dash É Obviamente O que Eu Deveria Fazer Ali Vai Tubarão Manda Ok E Manda Ver Espero Que Os Tubarões Sejam Oh Estou Tão Lento Estou Tão Lento Dessa Vez E Essa Lentidão É Uma Preocupação Vá Meus Subarões Dito Da Mesma Maneira Que o Professor X Diria Ok Eu Pensei Que Eu Fui Gamer Mas Eu Não fui Nada Do tipo Ok Tudo Tudo Bem Tudo Bem Tudo Bem Dá Para Eu Compensar Dá Para Eu Compensar Ok Veja Algo Azul Utilizem Imediatamente Ok Oh Consegui Atingir Aquilo Foi Milagroso E Agora Estou Rápido Demais Eu Simplesmente Estou Rápido Demais Porque Isso É Uma Coisa Que Pode Acontecer Nesses Estados Especiais Ir Rápido Demais Isso Faz Parte Do Bendito Design Desse Jogo Ok Não Sei Se Eu Consegui Atingir Ou Não Mas Spam Ok Consegui Atingir Vitória Está Diante De Meus Olhos M fantastic Minimum Nemes Depois Ah por quê porque eu tô deixando isso acontecer eu não sei pelo menos a esmeralda está mais lenta aqui isso é bom sem dúvida alguma ok os anéis e agora ou peraí isso já é vitória tipo é só chegar ali no final é só chegar ali no final eu quase eu quase morri e eu quase morri e até pega essa velocidade pega essa velocidade o ok agora isso vai acontecer eu não sei é isso olha eu não sei nem o que dizer eu não sei o que dizer eu não sei o que dizer ok ainda tem quatro chances tipo isso aqui na questão de rank porque aqui tá pior do que as outras vezes alguém pode me explicar tal coisa porque tá pior do que as outras vezes essa tentativa essa tentativa essa tentativa está pior do que as outras vezes não faz sentido que essa tentativa esteja pior do que as outras vezes mas ela está isto é um fato e eu caí ali não sei porquê ah novamente isso ainda está pior porque porque eu tava demais ok ok aquilo aquilo foi uma coisa que aconteceu que eu foi certamente um bagulho que aconteceu porque porque as roletas não estão todas ao meu favor elas deveriam estar todas ao meu favor neste ponto mas elas não estão e parece que você tem que atingir a esmeralda a mesma quantidade de vezes o que é simplesmente algo ok ok quer saber talvez não talvez não tenha que atingir a esmeralda a mesma quantidade de vezes ok agora aquela parte do esmagador o que é essa olha o jogo esconde o jogo esconde os espinhos o que basicamente garante que você não consiga fazer nada ali mas ok o terror se passou agora é só questão de coletar a esmeralda e cair fora ok eu tenho que ficar utilizando anéis aqui apesar de tudo caso contrário se eu perder essa esmeralda após tudo aquilo eu honestamente não posso ficar mais frustrado do que eu estou neste momento eu espero que não exista a possibilidade de eu ficar mais frustrado do que estou neste momento mas tudo bem olha só isso aqui são rank S ok seria hilário se fosse seria hilário se fosse mas não foi ah que quem raios oh da hora que tipo você quer ver quem literalmente quem Horta ah suponho que seja de Panzer Dragoon Horta eu sinceramente eu não tenho mais nenhuma ideia eu